Olha Essa bolada quando dança É luxo só Tudo Todo o seu corpo se balança É luxo só Vem Eu sei que o que faz A paz do seu Vem 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 Nunca me importam, sobrou, mas eu, Mata Samba Caiba, caiba... Mata Samba Caiba, caiba... Com as cadeiras do ar, Seu requebrado, me malbrada. Amém. 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 Amém.